E aí, boa noite. Boa noite pra todos vocês. Ai, que legal, o pessoal tá todo entrando aí. Hoje a gente tem uma live super legal. Aceitando aqui nossa convidada, que é Carol de Recife, da Mundial Vistas de Recife. Ei, Carol! Então, gente, hoje o tema da nossa live, é claro que a gente vai falar aí, vai esclarecer um tanto de coisa, né, Carol? As dúvidas que o pessoal tiver, que a gente vai abrir para muitas, para as respostas, perguntas e respostas. É porque o pessoal tá perguntando o tema da live, né, porque eu nem coloquei. Ai, gente, me esqueci na correia, acabei de escrever aqui, de fixar. Mas, enfim, o tema da nossa live hoje é o quê? A gente vai falar um pouco, né, dessas mudanças com relação ao atendimento, ao processo. Como que vai ser os novos processos, né, de atendimento das repatriações, com relação aos vistos, com relação ao Mundial Vistos. A gente vai bater um papo aí bem legal. A gente vai falar das atualidades. A gente só vai falar de coisa boa hoje, né, Carol? Isso, vai dar. Isso mesmo. Então, primeiro eu vou dar uns recadinhos aqui e depois eu vou passar a palavra para você, para você se apresentar, tá bom? Então, vamos lá. Gente, lembrando aí todo mundo, né, a gente continua aí com as nossas lives sempre que a gente pode. A gente doa aí um pouco do nosso tempo para vocês, para levar informação, notícia boa e enriquecer aí o conhecimento de todo mundo, né, que tá participando das nossas lives. Bom, vocês já sabem que a gente transmite, né, nossas lives através de alguns canais. Todas elas ficam gravadas, né, ficam gravadas no nosso feed como IGTV e também no canal do YouTube da Mundial Vistos. Então, quem não conhece o canal ainda, vai lá, se inscreve. Nós, gente, temos muito vídeo legal, né? Logo depois que essa pandemia passar, a gente vai voltar a gravar os vídeos, além das lives e só vídeo informativo. Então, é muito interessante. Vale a pena, né, ativar o sininho de notificações para receber toda vez que tiver uma coisa nova, né, a notificação. Tá bom? E não se esqueçam que a gente tem um link muito especial na nossa bio, né, Carol? Tem também, tá, gente? No IG da Mundial Vistos de Recife, no IG da Mundial Vistos, tem um link que vocês clicam e baixam passo a passo do processo de requerimento de um visto americano. A gente criou esse material com uma intenção, assim, de ajudar quem quer tirar o visto, quem, né, pretende, quem tem sonho de viajar para saber como que funciona o procedimento, como que é, o que é que precisa. Ela tem todo o passo a passo. Aqui ficou um material espetacular. Eu, particularmente, fiquei apaixonada, põe, por ele, né? E quando a gente fica apaixonada, a gente fica até querendo só para a gente. Mas foi feito especialmente para vocês, tá bom? Então, a nossa convidada é Carol. Ela é a administradora da unidade da Mundial Vistos de Recife, né, Carol? E ela vai se apresentar aí para vocês, vai falar um pouquinho a respeito dela aí para vocês conhecerem, tá bom? Fala da loja, onde que ela fica também, o pessoal sabe tudo sobre a loja de Recife. Muito bem. Eu sou a Carol Marques, eu estou administrando a empresa de Recife tem sete anos e desde quando a gente começou, eu acho que é a primeira vez que eu tenho participação dessa. E todo mundo, né? Mas é bem desafiador, né? Primeiro, desesperador. E agora, nesse tempo, acho que uns quatro meses, né? A gente veio se adaptando e a gente veio conversando para a gente poder ver como é que a gente vai fazer agora. Continuar, né? A prestação do novo tempo, né? E... E... Com a mesma qualidade, né? Ou até melhor. Então, em Recife, a gente tem a empresa, a loja fica na Ibirbeira, na Mascarinha de Moraes, certo? E a gente tem uma equipe que tem as consultoras e a recepção que vai atender você, vai ter muitas dúvidas. Então, essa aqui é a própria nas lives, né? Nos vídeos. E... E as consultoras para dar continuidade a quem realmente foi convidado, a quem gostou da apresentação e realmente aceitar o nosso... Então, gente, vocês ouviram, né? E aqui, a Mundial de Recife é uma base, assim, muito especial. Ela tem uma... Nossa, gente, uma qualificação, assim, né? Como... De pontuação, de bom atendimento, de tudo, assim, espetacular. Isso é muito bom, é muito legal. A gente vê aí um retorno, um feedback dos clientes, assim, maravilhoso com relação ao atendimento aí de vocês. Então, assim, eu só tenho que dizer que vocês estão de parabéns, né? E parabenizar mesmo na frente de todo mundo aqui porque eu portei o carteiro. É, isso é o primeiro... A ideia de Alvista sempre foi essa, né? Antes de qualquer coisa, atender bem o cliente. Hoje, eu acredito, assim, que não é um... Como é que eu vou dizer? Não é... Tipo, um exemplo. O cliente vai elogiar que você atende muito bem. Eu acho que ele não tem que elogiar, né? Eu acho que é o nosso dever, né? Nossa obrigação é atender, né? Então, assim, eu prezo por isso e não por estar, assim, só apenas ganhando elogio. É sempre esse ranking, mas para ser um serviço bom porque eu, como cliente, também eu quero em qualquer lugar. Eu avalei em qualquer lugar para poder prestar também, né? Carol, parece que o seu áudio está falhando um pouquinho. Você só está ouvindo. Eu estou ouvindo perfeitamente, mas às vezes é até a internet. Vamos continuar? E aí, a pessoa... É, né? É da internet. Mas é que continua. Eu estou entendendo perfeitamente. É porque às vezes dá uma falinha no meio do seu conversa. Mas, enfim. Né, Carol? O mais importante é isso mesmo. A gente tem procurado a excelência no atendimento. A Mundial Bissão é a empresa que está aí no mercado, né? A gente está há mais de 15 anos no mercado. A gente teve um crescimento gigantesco, não foi à toa, né? E eu acho que é mais ou menos por aí. O sucesso, o caminho de sucesso, ele está para aquelas empresas, né? Para aquelas pessoas ou para aquelas coisas que fazem jus a esse caminho. E a gente tem trabalhado para isso. E eu sei. A gente tem trabalhado forte para isso, né, Carol? Com relação. De todos os lados, né? Agora a gente está investindo muito aí na questão digital para a gente tentar fazer com que o atendimento do nosso cliente seja cada vez mais fácil, mais prático, mais rápido, né? E é desse assunto que a gente vai falar hoje e depois a gente vai abrir um pouquinho aí para as perguntas e para as dúvidas de vocês. Ok? Então, Carol, conta aí. Você quer começar? Eu começo a falar. Ai, a gente vai... Vou falar então... Eu vou iniciar aqui. Eu vou contar para todo mundo que antes da pandemia, antes da quarentena, a gente tinha alguns países, né? Ainda com uma modalidade de requerimento de vício de forma física, né? Já há alguns anos que isso vem mudando. Esse cenário vem mudando mesmo, né? Porque todo mundo sabe que é uma tendência. Na verdade, era, né? Porque agora já começou há muito tempo. A gente sempre achava que era o futuro, mas não era o futuro. O futuro está aqui, é hoje, né? A pandemia acelerou isso. Então, por exemplo, o visto canadense, antes a gente podia fazer aí uma aplicação de forma física, né? Com os documentos impressos, formulários preenchidos e assinados à mão, e tudo mais. Durante a pandemia, a gente teve um período que ficou sem aplicação e quando a gente voltou a poder aplicar os vistos, né? Para o Canadá, obrigatoriamente, a única modalidade agora é online, né? E a gente já sabe que mesmo o período pós-pandemia é a modalidade online que vai seguir, né? Então, isso é uma coisa aí que veio forte, né? A gente sabe que eu trabalho com isso há 20 anos, praticamente. Então, assim, eu sou da época que o visto americano era à mão, né? Que o visto australiano era à mão, era escrito à mão. Então, antes da época que precisava de visto para entrar na França. Então, era muito diferente, né? As coisas vieram mudando muito, né? São muitas mudanças. E essas mudanças começaram, né? Com o visto eletrônico para a Austrália, só a modalidade de visitante, aí depois veio a modalidade estudante, depois veio o Evisa, né? Índia. Se tornou eletrônico também. Ele tem a modalidade física, mas, inclusive, a partir desse ano, né? A gente percebeu que foi, abrangeu muito mais, né? A questão do visto online, do Evisa para a Índia. Vamos lá te lembrar. Nós, gente, muitos pais, de cabeça, é assim, né? Muito. A gente precisa de vistos para muitos países. A maioria da modalidade dos vistos são de... São online, né? Agora. Então, a gente tem que ficar atento a essas coisinhas. Ô, gente, Carol, caiu a conexão dela. Aqui, ó. Chamou de novo. Acho que a conexão dela está meio ruim, né? Falhou aqui com a gente, mas ela entrou novamente. Vamos ver. Eu vi que você caiu. Calma. Está complicado hoje, porque justamente hoje a internet... Está ruim. Mas é que é muita, né? A demanda. A demanda de muita gente usando a internet ao mesmo tempo. Isso causa isso, né? É. Hoje, desde cedo, eu estou aqui para tentar mais. Vamos lá. Vamos lá tentar. Mas é que fala aí como que faz. Por exemplo, você... Ah, gente, olha que importante. Que legal. Eu estava falando dos vistos online, né? Que a maioria que começou-se há uns anos atrás. Eu não lembro exatamente o ano que começou, por exemplo. Começou com a Austrália, depois foi para... O visto do Emirados Árabes também era online. Aí, tudo veio online. Na Índia, veio a Ibiza. Nossa... Isso. Deixa eu ver. O que mais? Ah, um tanto. Aí veio... E até hoje, né? Vários países, países mais exóticos, a maioria deles é tudo online. Então, eu estava falando aqui que era uma coisa que era para o futuro e que se tornou atual. Então, agora, o que aconteceu? A gente, né? A Mundial Vistos, a gente começou a pensar, bom, a gente precisa, além de ter, né? O nosso atendimento físico, né? Dentro da empresa, que eu sei que tem muita gente que faz questão, que gosta, né? Até para se sentir seguro, bater um papo mesmo, né, Carol? Aí, em Recife, é assim? Porque aqui em Belo Horizonte é muito assim. As pessoas gostam de ir. E aí? Como que é em Recife? É bem... É bem... Eu posso dizer assim, que bem dividido, né? Inicialmente, o pessoal faz a questão do físico. Antes da pandemia, o pessoal já... E a busca... É que a gente fala do atendimento à distância, né? Então, ainda... Ou de instalar... Uhum... Na data, assim, ou... O processo habitual consulado, né? Entre a gente, a gente faz da forma que o... Não, ainda não. Estou te ouvindo. Qual que é o que você está... Hum? Bom, peraí, Carol. A gente... Ainda foi a... O atendimento... O atendimento de... Estar nessa implantação desse novo sistema de distância, a gente, ao invés de ser apenas por telefone, tentar a relação virtual, né? Como essa que a gente está fazendo. Isso. Isso mesmo. Parece que agora falhou. Bom, então, gente, o que Carol acabou de falar... Posso completar, Carol? O que que Carol falou? Pode sim, me ajuda, porque a internet não está me ajudando. É o seguinte, a gente tem trabalhado para isso, a gente tem feito várias reuniões, né? Entre todas as unidades da Mundial Vistos. Porque nosso objetivo, realmente, daqui para frente, é o quê? É fazer com que o cliente se sinta, assim, à vontade, né? E que ele possa escolher a forma que ele achar melhor com relação ao atendimento. Os vistos, obrigatoriamente, né? Daqui a pouco a gente vai ter que fazer todas as aplicações online, talvez. Eu não sei, né? Com relação ao americano, por causa da entrevista. Daqui para frente. Então, a Mundial Vistos, ela tem se preocupado em quê? Oferecer para o cliente uma forma de atendimento que ele se sinta à vontade, né? Se ele preferir ir pessoalmente até uma loja, uma unidade, bater um papo, tirar suas dúvidas, ok, vai ser um prazer. A gente tem a loja física, tá? A gente tem a unidade física, assim, são 11 unidades físicas no Brasil todo. No nosso site você encontra os endereços, tudo direitinho. Mas a gente também faz atendimento à distância, o que é ótimo, né? O que é ótimo? É prático, é rápido, é satisfaz. E o mais legal disso tudo, sabe o que é? A gente tem implantado nesses atendimentos que são à distância, no momento da assessoria, do bate-papo, é onde a Carol tinha acabado de falar? É, eu tô falando aqui que a gente tá implantando, né? Esse atendimento à distância e tal, e que cada base vai fazer seu atendimento à distância, que tenha a opção, né? Do momento da assessoria, fazer uma assessoria com uma videoconferência. Aqui, a gente não tá numa videoconferência aqui, eu e você, eu tô sentindo como se você estivesse aqui do meu lado, né? E é bom a gente mata a saudade do mesmo jeito, né? E a gente bate um papo do mesmo jeito. Então, o nosso maior objetivo é trazer essa facilidade, né? Essa tranquilidade pra vocês, né? Como nossos clientes. Porque a gente sabe que, assim, no Brasil inteiro, tem gente com demanda, né? Ou seja, com sonho de viajar pros Estados Unidos. E a gente pode, a gente tem estrutura, a gente tem know-how, a gente tem consultor qualificadíssimo pra fazer isso, né? Pra fazer seu atendimento totalmente à distância e te deixar 100% satisfeito, tá? Essa é uma das coisas, né? Aqueles processos. No Brasil, que é onde acontecem as coisas. Então, a base operacional, ela significa o quê? É a base onde não faz atendimento ao cliente mesmo, aonde realmente só operacionaliza o pedido do visto, né? Vou explicar. Vai até o consulado pessoalmente, entrega uma documentação, retira. É a partir do despacho mesmo, propriamente dita. Então, quando for um procedimento pra um visto que a gente precisa despachar documentação física, ok, poderá ser entregue na nossa base operacional ou enviado via CEDEX, do jeito que você escolher, né? Não obrigatoriamente, vai ser necessário que você vá até uma loja física, tá? Então, você pode escolher aí a base que você se sente mais bem atendido, que você se sente mais seguro, que você se sente mais confortável, inclusive, pra contratar, né? Então, é isso. A gente fica muito feliz de poder estar, né, preparando um portal novo. A gente está preparando tudo, né? Pra que a gente consiga aí atender as necessidades de todo mundo. Viu, gente? Né, Carol? Carol é da área de TI, né, Carol? Eu acho que ninguém melhor que você, que há oito anos administra, né? Já era uma empresa empresária, mas que antes disso era uma pessoa 100% voltada pro TI, é a formação dela, inicial, né, Carol? E, assim, ninguém melhor que você pra falar que a gente está no caminho certo. Fala aí. Na verdade, eu acho que a gente já tem a experiência, né? Os anteriores, que a gente já trabalhava online, então, eu acho que serviu pra nos treinar pra essa nova era, né? Então, eu acho que a gente já está bem, já bem expert, aliás. Aham, é verdade. Eu também acho. E é muito legal. Eu acho que hoje em dia essa barreira, né, de ter que estar pessoalmente conversando, isso mudou, né? Isso não precisa mais disso. Hoje, eu tenho um irmão que mora na Austrália, eu tenho um irmão que mora em outro estado também, a gente tem famílias espalhadas, né, por outros estados do Brasil, e é muito interessante porque a gente conversa com todo mundo, a gente vê todo mundo por uma videoconferência como se a gente estivesse próximo. Então, e aí a gente pode sentir, inclusive, né, com quem você está conversando, a gente usa um pouco do feeling, né, o cliente, a gente consegue a história para a gente, para a gente dar a melhor assessoria possível para ele, né? É isso, o nosso objetivo, viu, gente? Então, hoje a gente queria falar, sim, a respeito dessas mudanças para que vocês fiquem preparados, né, e aceitem esse tipo de atendimento. Na realidade, a gente vai oferecer o físico também, né, dentro da loja, mas a gente vai incentivar esse tipo de atendimento, que eu acho que vai ser bem satisfatório. Inclusive, depois da live, eu vou colocar um depoimento de uma cliente nossa, que, né, contratou a Aline, que é uma consultora daqui de Belo Horizonte à distância, e ela fez um vídeo de agradecimento para falar como que ela, a experiência dela foi mundial visto. Eu vou deixar ele no feed depois para vocês, tá? Porque eu acho que melhor do que a gente ficar falando é a gente mostrar, né, a satisfação do cliente, o feedback do cliente, ele mesmo dá, e ele dá porque ele quer dar, né, ele quer contar para todo mundo como que foi a experiência dele. E eu acho que isso é o mais importante, né, quando a gente vê um bom filme, quando a gente vê uma coisa boa, a gente quer falar com todo mundo que a gente ama, que é muito bom e quer indicar para essas pessoas, não é? Então, o cliente que ele se sente muito satisfeito, que ele agradece a gente, sabe, com o depoimento, com uma coisa assim, é muito legal, porque ele está querendo mostrar para as outras pessoas, né, indicar, por exemplo, o que ele realmente se sentiu satisfeito, porque não há nada de em troca, tá? É super genuíno, é sinceridade, viu? Né, Carol? Isso. Então, você acha que a gente vai ter que fazer? Hoje está. É, sua internet, ela está meio desvagar, está caindo, mas eu estou te ajudando. E aí, deu oi de novo? Às vezes, é o sinal mesmo, não tem jeito, não, internet tem jeito, hoje está completado. Então, gente, agora aqui, vou contar umas coisas boas e novas para vocês. O que está acontecendo? A gente está cheio de coisas novas, de novidades, assim, quem acompanha aí as nossas redes sociais, né, Carol? Está acompanhando o que a gente tem postado, o que está acontecendo no mundo, né, com relação a fronteiras, né, alguns consulados, por exemplo, consulados de países europeus, tipo, França, Espanha, Suíça, Portugal, eles estão processando visto, tá? Esse mês de julho, né, no começo do mês, a maioria deles começaram a processar vistos. Não quer dizer que a gente brasileiro ainda está podendo entrar no país, né, as fronteiras ainda não estão 100% abertas, né, só para alguns casos específicos, mas em breve se abrirão, porque eles já estão processando visto, né, os voos, a gente já está acompanhando aí que as companhias aéreas, né, estão começando a voltar agora em agosto com os voos regulares, né, os voos internacionais que antes estava totalmente restrito, então, tudo tem cheirado bem, né, Carol? tudo está indo para o lado bom, a gente está com uma expectativa muito boa. Eu acredito, na minha opinião, que setembro seja um mês que a gente já comece a trabalhar assim, com muito mais liberdade e tranquilidade com relação aos vários países, tá? Eu sei que tem muita gente com dúvida de visto americano, o que você acha, Carol? Vamos deixar o povo perguntar agora. Tá me ouvindo, Carolzinha? Eu já vou usar o 3G, sem ser. Ah, tá. Então, vamos lá. Ela vai só me assistir agora para tentar fazer com que a internet dela não caia, porque o áudio está sendo mais, né, o mais prejudicado. Ok, então me assiste aí, vamos bater um papo por Libras. Então, é o seguinte, gente, com relação ao visto americano, né, eu queria falar com vocês que a gente, que é mundial o visto, a gente está fazendo todo o procedimento de acordo com a disponibilidade dos consulados. Os consulados, eles estão com disponibilidade a partir da segunda quinzena de setembro, né, a gente está agendando, a gente está garantindo ali um dia, um horário. Isso não quer dizer que possa haver alguma mudança no futuro, né, que possa o consulado fazer um pedido para reagendamento, isso pode acontecer, pode, mas a gente está trabalhando de forma cautelosa, né, de forma, a gente está se adiantando, por quê? A gente acredita que, né, no momento que as coisas estiverem mais normais, mais tranquilas, a demanda reprimida vai ser muito grande, né, e a demanda reprimida sendo muito grande, ela vai acabar fazendo com que as pessoas tenham que correr, né, para fazer um agendamento, e aí as vagas talvez estejam lá para, né, janeiro, fevereiro, março, isso pode ser prejudicial para quem está programando uma viagem aí ainda, né, no final do ano, no início do ano, no carnaval, enfim, a gente está preocupado aí com nossos clientes que a gente gosta tanto, que são todos especiais, né, e a gente trata de forma especial, então a gente sempre se adianta, né, a gente está um passo à frente, porque a gente está pensando em tudo isso, e é claro que a gente assume também qualquer retrabalho que tem que ser feito, né, se precisar ser reagendado, nós vamos reagendar, se precisar, né, de algo mais, nós assumiremos, a gente vai te ajudar, a gente vai te orientar, o que a gente quer é que todo mundo consiga, né, ser atendido, tenham visto no prazo estimado, né, para a programação da viagem que fez, isso, a gente quer mesmo realizar a ação do sonho de vocês. Aqui eu vou responder umas perguntas que o pessoal está começando a perguntar aqui, é o seguinte, o consulado do Rio não está liberado em mandatos, tá, olha só, a semana passada a gente estava agendando normalmente o consulado do Rio, essa semana realmente está fechado o calendário, tem dois dias ou três dias que está fechado, a gente está aguardando, sabe por quê? Em breve, daqui a pouco, vai se reabrir, né, eles devem estar fazendo algum tipo de organização e tal do calendário, tá bom? Mas podem ficar de olho, né, a gente monitora todos os dias. A pergunta da Flaviana é o seguinte, vocês acham que os cruzeiros saindo de Miami vai rolar para a virada do ano? Ai, que delícia, hein, Flaviana? Eu já fiz um desse, muito bom. Bom, acredito que sim, porque os Estados Unidos, na realidade, vocês viram que Disney, né, muita coisa já voltou que envolve o turismo, já está aí de volta. Então, assim, cruzeiro para a virada do ano é em dezembro, então tem muito tempo ainda, né, para tudo estar bem organizado, para a retomada, né, dessas atividades. Mas eu acredito que sim, tá? Bom, Oi, Bia, minha entrevista de visto F1 marcada em agosto foi cancelada novamente, a Catarina está falando. Vi que muitas foram mantidas. Você sabe se a embaixada está analisando quais escolas vão dar aula presencial? Pois é, olha só, Catarina, é uma incógnita, você acredita? A gente sabe que tem casos que cancelam, tem casos que não. Por exemplo, eu estou com uns processos para fazer entrega agora, agora, de 10 e 11, agora de agosto. Teve um ou outro, foi pedido cancelamento na mesma data de outros que não foi pedido, entendeu? Então, assim, a gente, essas coisas são muito internas, né, eles não publicam para todo mundo. Então, pode ser que tenha, assim, algo, né, que tenha influência disso, a questão de aula presencial, aula online, até apesar de que o decreto do presidente com relação ao visto de estudante não foi para frente, né, mas como você ainda vai tirar o visto, né, de repente, quando que é o início das suas aulas, né, é umas aulas que vão estar com previsão de iniciar quando. Então, talvez tudo isso esteja sendo avaliado, tá, Catarina? Eu não tenho todas as respostas, mas, assim, a gente está tentando, né, buscar o máximo de respostas possíveis e se você quiser ligar para a gente, conversar por telefone, às vezes, né, a gente tem outra informação além disso, ou mandar uma mensagem para a gente e a gente pode te responder aí com mais precisão, algo mais, tá bom? Deixa eu ver aqui se a gente está com mais perguntas. Bia, informa aí para o pessoal que sua convidada hoje está com problemas técnicos. Ô, gente, Carolzinha, estava aí, né, ao vivo com a gente, que pena, mas, assim, a internet dela está muito ruim hoje, a gente vai marcar uma nova live, porque ela tem muita coisa para contar para a gente, a experiência, né, como que é a experiência dela com relação aos clientes, ao atendimento mesmo, como que os clientes aí do Nordeste, né, que é diferente, que a gente está aqui no Sudeste, eu, por exemplo, estou em Belo Horizonte, o Brasil é um país multicultural, vamos dizer assim, é tão grande que a cultura daqui não é a mesma de lá de cima, então, assim, ela contar para a gente como que é a tendência maior, como que o povo gosta de ser atendido, como que a gente, né, porque a gente está pensando em várias novidades para a gente implantar, hoje a live tinha esse objetivo, né, de bater um papo com relação às nossas, as nossas, vamos falar assim, nossas surpresas para o futuro que a gente tem implantado, a gente tem trabalhado para fazer com que nossos clientes tenham um atendimento diferenciado, sabe, um atendimento com mais tranquilidade, com mais rapidez, com mais comodidade, enfim, então, a gente tem trabalhado para isso, todo mundo tem contribuído, todos os espaços, porque cada uma está numa cidade diferente, cada público tem uma característica diferente, então, a gente está tentando implantar coisas boas que a gente possa, né, surpreender e encantar todos vocês, tá, porque é esse nosso objetivo, né, 2020 está acabando quase, mas a gente tem que deixar coisas boas, né, essa pandemia, ela teve, essa parte, né, muito triste, né, das mortes, da parada, né, do Brasil economicamente falando, mas ela também teve coisas boas que fez com que a gente, né, parasse, refletisse, acho que todo mundo parou um pouquinho aí, refletiu, percebeu que pode ser melhor, que deve ser melhor, que tem muita coisa para fazer, né, que muita gente se reinventou, e a Mundial Viscos tem feito isso, a gente tem que se reinventar, procurando novas formas de encantar vocês, de fazer o nosso melhor, que é o nosso papel, na Mundial Viscos, ela veio para servir uma empresa prestadora de serviço, então, nosso papel é servir e servir com êxito, servir para que nossos clientes, né, fiquem muito felizes, porque a felicidade deles é a nossa felicidade, então, é isso que nos faz felizes e estar aqui, todo dia, né, quase todo dia, fazendo uma live, trazendo informação nova, preparando um material legal para vocês, um material com muito carinho, um material que traz informação, um material que te ensina, então, é isso, o nosso papel é esse. Bom, tem um tanto de pergunta que vou responder, queria saber se isso pode ter sido motivo pelo cancelamento, tá, é a Catarina perguntou, sobre a sua escola, né, se terá o online ou não, é aquilo que eu falei, Catarina, eu realmente não tenho como te responder, porque isso é uma coisa muito interna, né, de observação do próprio consulado, então, a gente não consegue ter uma resposta exata, né, mas vamos seguindo, vamos observando, eles pediram para cancelar, reagenda a sua entrevista, né, para a próxima data disponível e já fica na fila, né, se você fez com a gente, se você é cliente do Mundial, com certeza, o nosso consultor já fez isso, você pode ter certeza, porque aqui ninguém dorme no ponto, tá bom? Então, a Bela, ela está falando aqui, ela está perguntando, não há nenhuma chance ou hipótese do consulado americano se adaptar a um online igual o do Canadá? Ô, Bela, sinceramente, eu não sei, sabe? E a gente, você me fala assim, eu posso dar a minha opinião agora? Agora a opinião é minha. O consulado canadense, a aplicação é online, né, e depois a gente manda o passaporte, tira a biometria, vai lá para uma visita, né, no VAC, leva o passaporte, tira uma foto, tira a biometria, tudo mais, para concluir o procedimento do requerimento de visto. O que que acontece? No caso do Canadá, a análise, ela é 100% documental. Então, assim, é feita através dos documentos que você apresenta. Então, se o seu documento, ele às vezes não está, ele está um pouquinho diferente da sua realidade, né, porque o brasileiro, inclusive, gente, né, muito brasileiro não declara o que ganha, muito brasileiro não consegue comprovar o que realmente tem, o que realmente faz, por causa da atividade que não é regulamentada, né, que não é uma carteira assinada, faz, é uma atividade autônoma, tem disso. Então, o que acontece? No caso do visto canadense, quando você é uma pessoa que tem 100% uma situação de ir, né, você tem um perfil de uma pessoa que realmente poderia visitar o Canadá, tem interesse de conhecer e de voltar, muitas vezes, por causa do documento que você vai usar para aplicar, porque você não tem aquela documentação conforme, né, é exigido, porque no caso do consulado canadense, exige-se uma série de documentos, porque a análise é documental. Aí você acaba perdendo a chance de conseguir um visto canadense, sabe? Ou então, tendo menos, muito menos chances, né, é claro que vai ser analisado por um oficial consular e ele que vai dizer se sim ou não. E no caso do visto americano, por exemplo, eu acho que é uma vantagem a questão da entrevista. Por quê? Muitas vezes, é o que eu acabei de falar, se a gente não consegue documentadamente comprovar tudo, na realidade, o que vai te avaliar é uma entrevista. O documento de suporte, ele não é obrigatório, ele é uma, ele é um, ele é um suporte, como eu acabei de falar, né, ele é um documento que vai te dar segurança para o momento da entrevista, porque caso oficial te pergunte, Bela, o que que você faz? Ah, eu sou médica, e tal, quanto que você ganha? X reais? Ah, você declara o imposto de renda? Aí você tem o imposto de renda para provar. Ou então, muitas vezes ele só pergunta, você declara? Sim, declaro. Aí, não, não quero ver, só te perguntei. Entendeu? Então, assim, o visto americano, ele é muito mais entrevista do que a análise de documentos. O documento, ele só vai se apresentar se o oficial realmente ele tiver o interesse de ver para esclarecer alguma coisa. Então, no meu ponto de vista, né, isso é uma, deixar bem claro que é minha opinião, eu acredito que a forma de análise do consulado americano é muito mais favorável. Ela é uma forma de análise que te dá oportunidade de mostrar a cara, de conversar, né, e de explicar a sua situação. Entendeu? Por isso que surpreende muitas vezes, né, tem gente que fala assim, nossa, fulano tinha isso, tinha aquilo, tinha aquilo outro e não conseguiu ver, teve visto negado, eu não acreditei. Mas por quê? Às vezes por, vamos falar, por nervosismo, às vezes pela postura no momento da entrevista, a gente não sabe, né, eu tô dando exemplos. E aí, uma pessoa que você fala, nossa, aquela pessoa não tem condição nenhuma de ir para os Estados Unidos. E ela faz uma entrevista e ela conversa com o oficial consulado e ele sente que é uma história genuína, apesar de ser uma pessoa que não tem todas, eu vou falar, todos os pontos positivos que eles querem ver, né, num candidato para eles aprovarem o visto. Mas que, para ele ali, naquele momento da entrevista, passou, foi o suficiente. Ele entendeu que aquela pessoa vai visitar os Estados Unidos e vai voltar. Entendeu? Então, assim, eu acho que é um país que acaba dando muito mais oportunidade para as pessoas visitarem do que os outros que fazem uma análise documental. Tá? Gente, mas isso é minha opinião. Eu trabalho com isso há 20 anos. Então, assim, né, é o que eu sinto, tá? Porque eu tenho um milhão de histórias para contar. Se um dia eu fizer uma live de contação de histórias, vocês vão passar mal. Porque eu tenho cada história que até Deus duvida. Tá bom? Deixa eu responder mais uma aqui. Ita Alvarino. O visto canadense, qual o valor da assessoria da Mundial Vistos? Então, a taxa de assessoria da Mundial Vistos para o visto canadense, ai, eu não lembro de cor, mas se eu não me engano, vai de 320 a 350, depende da categoria do visto, tá? Porque canadense, tem o de visitante, né, tem o de visitante-estudante, que é de curta duração, tem o study permit, que é para cima de seis meses, tem o work permit, tem o open work, né, para quem acompanha, quem está indo estudar, ou vai fazer um curso, né, ou um visto de longa duração, que é de mais de seis meses. Ai, tem muitas categorias de visto, tem o CAC, que a gente aplica também, então, são vários valores, não tem um valor único, não. Então, vai variar, em torno de 300 a 350 reais, eu acho que você consegue contratar qualquer um dos vistos canadenses, tá bom? Vamos lá, a Pathy perguntou, deixa eu ver, a Pathy, para qual data vocês conseguiram? Com relação, ela deve estar falando da entrevista, né, agendamento de entrevista para visto. Então, a gente está conseguindo a partir da segunda quinzena de setembro, né, eu acabei de falar que tem um consulado que está para novembro, gente, entendeu? Então, assim, tem consulado que está para outubro, então, no Jalvistos, a gente está se antecipando, a gente quer deixar todo mundo bonitinho, agendadinho, né, a partir do momento que tem o calendário aberto, que tem uma vaga, a gente coloca nosso cliente lá, a gente garante a vaga dele lá, porque, se Deus quiser, até lá não vai precisar fazer mais nem o reagendamento às coisas, né, aos poucos, a gente percebe, que elas estão retomando, né, estão sendo retomadas. Vocês viram que o Brasil abriu fronteiras, hoje publicou no Diário Oficial da União, ontem foi decidido e hoje foi publicado de que o Brasil estavam abrindo as fronteiras para o exterior, né, para o estrangeiro. Então, assim, querendo ou não, abriu para o exterior, logo, logo, alguns países, né, já abriu para o Brasil, os que não abriram para o Brasil 100%, abriram em algumas situações, né, para quem está indo para um estudo, de mestrado, de doutorado, que configura, né, uma residência temporária, então, assim, já tem muita coisa aberta, né, a gente que acompanha isso de perto o tempo inteiro, a gente vê. Então, a gente tem sentido aí um progresso muito grande e o que é ótimo, gente, vocês estão com vontade de passear, porque eu estou, estou doida para ir passear. Então, a gente tem acompanhado e a gente tem percebido isso, né, no dia a dia mesmo. Então, fiquem tranquilos, né, vai dar tudo certo, quem está aí com uma programação, que já vinha programando há mais tempo, a viagem, o requerimento do visto, pode ter certeza que vai dar certo, tá? Precisou do Mundial Vistos é aquilo que eu falei, né, nosso papel é o quê? Nosso papel é diminuir o risco, né, de negativo do visto do nosso cliente ao máximo. Então, a gente faz uma assessoria para que ele se sinta, assim, 100% apto a fazer uma entrevista, tranquilo, né, quem vai avaliar é o oficial consórcio? Sim, mas ele vai chegar bem preparado e até mesmo na entrevista, muitas vezes, se ele tem um visto negado, ele vai conseguir entender um pouco mais, até porque ele teve aquele visto negado, né, quando a pessoa vai bem preparada, ela consegue ter esse senso crítico, né, vamos lá, tem uma pergunta aqui da Sheila, vamos lá, Sheila, processo de visto canadense já feito com vocês, agora com o novo sistema, como vai proceder? Olha, se a gente teve algum processo que foi feito antes da pandemia, ou que foi feito, foi entregue, foi devolvido, o que vai acontecer? Ele vai ter que ser refeito, né, porque como não pode mais ser entregue, documentação física, nem nada, porque os passaportes, eles foram devolvidos, eles foram devolvidos para o dono do passaporte, né, então a gente vai ter que ver, ele tem que procurar a gente de novo, porque tem que fazer uma nova aplicação, né, porque agora a aplicação é online, inclusive, gente, é muito importante falar o seguinte, a aplicação, ela está sendo feita, tá, a gente pode aplicar hoje, amanhã, o que não está sendo feito é o atendimento no VAC, o que é isso? A retirada da biometria, né, a retirada, a fotografia, e também a entrega do passaporte, não está podendo ser feita ainda, por quê? O VAC não está funcionando, né, o que não é online, o que é presencial, ainda não está funcionando, tá, então, ou seja, o procedimento, ele não se conclui, né, porque o requerimento do visto, ele é a parte online, mas é a parte pessoal também, então, se uma parte, não se concluiu, o pedido ainda, ele vai estar, né, em andamento, ele vai estar pela metade, vamos dizer assim, né, tá bom? Tem uma pessoa perguntando aqui, a Pathy, Bia, o prazo de validade da E-160 continua de seis meses? Ô gente, vou contar uma coisa para vocês, eu não sei quem falou isso, não, que é seis meses e tal, eu nunca falei isso para ninguém, então, não sei de onde está tirando aí, não, essa informação, mas, é, o que que a gente, como a gente tem muito processo, que a gente está reagendando, né, a nossa consultora Anissa entrou em contato com o, com o caso, para perguntar com relação à validade do DS, e eles informaram que ele não teria uma validade, assim, específica, tá, agora, mas, né, gente, vamos usar aqui o bom senso, se a gente tem um DS, tem uma história, que diz o seguinte, ah, pretendo viajar em agosto de 2020? Agosto, tá aí, vai dar tempo? Não, então, o ideal é que você refaça a aplicação, que você refaça a aplicação, né, então, assim, vamos, vamos, a gente tem que ser cauteloso, né, eu acho que, a Mundial Bistos, por exemplo, a gente trabalha com isso há tantos anos, a gente é extremamente cauteloso, a gente não vai pecar nunca por uma besteira ou por uma preguiça, então, a gente sempre faz da forma que tem que ser feita, né, a gente sabe que não vai ter agendamento para dar tempo de viajar em agosto, então, a gente vai colocar que a pretensão do viagem da pessoa já foi lá para outubro, dezembro, né, vai ser de acordo com o agendamento dela, tá bom? É, bom, deixa eu ver se tem mais algum questionamento, que nossa live já está até acabando, Oi, Luísa, tudo bem? Você gosta das nossas lives? Você acha muito esclarecedora? Eu fico feliz, adoro feedback, viu, gente, ou então, sugestões e também críticas, porque eu quero estar aqui cada vez melhor para ajudar vocês, tá, então, vocês podem aí me dar dicas, sugerir assuntos, fazer críticas, eu aceito tudo, viu, gente? Bom, obrigada, Bia, esse prazo e o caso informou um cliente antes da pandemia, esse prazo, o caso, ah, tá, foi o caso que informou antes da pandemia, então, pode ligar no caso de novo, porque o caso agora está informando que não tem validade, tá bom? Foi a informação que nós obtivemos ontem, tá, no caso de Belo Horizonte, inclusive, semana que vem, se eu não me engano, eu tenho que ir até lá, pessoalmente, né, para fazer entrega de alguns pedidos de visto isento de entrevista, se eles não pedirem para reagendar, a gente tem agendamentos para o dia 10 e para o dia 11, e aí vai ser bom, porque pessoalmente, eu conheço o supervisor, é bom que a gente consegue até perguntar, né, de forma mais clara, essas regrinhas, porque sinceramente, Pathy, tem hora que eu acho que a gente sabe muito mais do que eles, na realidade, tem hora não, quase sempre, porque a gente estuda sempre, né, a gente está sempre ali na prática, fazendo o negócio, então, às vezes, a teoria, eles passam para a gente um pouco diferente do que acontece na realidade, na prática, ali na hora, tá? E aí, amiga, como está o andamento do visto? Maximilian, o visto americano, o que está acontecendo? A gente está agendando, né, a gente está agendando, mas ainda não iniciaram ainda as entrevistas pessoais, ainda não, como eu falei, a gente está agendando para a segunda quinzena de setembro, né, de acordo com a disponibilidade do consulado, tá bom? E aí, gente, vamos lá, a Pathy falou que é verdade, viu, e deu uma risadinha, não é verdade? Eu estou falando que uma vez eu participei de uma, de um treinamento, e nesse treinamento, na época que eu fiz, eu não lembro, foi uma vice-consul que participou, e tudo que foi perguntado para ela, na época, ela não soube responder praticamente nada, então, ela enrolava, enrolava, aí eu falei, é claro, gente, na realidade, não é ela que executa, né, ela não está errada, ela sabe muita coisa na teoria, questão de regra, da diplomacia, mas assim, a prática do negócio, é quem está ali toda hora, né, está executando, então, é difícil mesmo, né, aí, eu saí de lá pensando comigo mesma, né, refletindo, falando, nossa, eu sei muito mais do que ela, isso foi engraçado, porque eu me senti até importante, tipo assim, né, mas vamos lá, a Catarina, você falou que estão agendando para o segundo, quinze ano de setembro, que seria para turista ou estudante, ô Catarina, olha só, eu não fiz nenhum agendamento de estudante, tá, e eu não atendo muitos vistos assim, não, porque eu sou do departamento de migração, eu fico dentro do departamento de migração mesmo, atendendo estrangido, mas nossos consultores, todos eles estão trabalhando muito, e tem feito muitos agendamentos, então, eu não sei, assim, de cabeça, né, nesse momento, se alguém fez algum agendamento de estudante, e tem alguma vaga diferente, né, do que a segunda quinzena de setembro, mas eu acredito que não, porque o que é separado, é questão de horário, né, tem um horário para atendimento de vistos, de visitante, né, e eles reservam, parece que um horário específico, para atendimentos de visto FM, IJ, tá, mas aqui, liga para a gente, né, chama no WhatsApp da Mundial, que essa pergunta que você me fez, talvez a própria pessoa que receba o seu WhatsApp, um consultor, te responda na hora, né, se ele tiver feito algum agendamento, ele vai te responder, não, eu consegui, ou então, não, até o momento a gente não agendou nenhum, e tal, tá bom? Qual o tempo da duração do visto canadense americano? Bom, Ita Alvarino, como que funciona? O visto americano, ele pode ter validade de até 10 anos, normalmente ele vem 10 anos, né, a não ser que tenha algum motivo para ele vir menos. O visto canadense, se você fizer o visto físico, colado no passaporte, e se o passaporte tiver 10 anos de validade, se for um passaporte novo, ele pode valer até 10 anos, né, a validade do seu passaporte. Normalmente, o visto canadense, ele vem com a validade do seu passaporte. Então, responde, né, pode ser até 10 anos. Se o seu passaporte estiver valendo 5, ele vai valer 5, igual o seu passaporte. Se ele estiver valendo 3, ele vai valer 3, mas ele pode valer até 10, igual o americano. Agora, o americano, independente da validade do seu passaporte, normalmente ele validece. Porque no futuro, se o seu passaporte vencer, eles aceitam que você use um passaporte novo, com outra numeração, e utilize o passaporte antigo vencido, com o visto colado, os dois juntos, e aí você consegue realizar a sua viagem. E essa não é a mesma regra para o Canadá. O Canadá, ele pode sim, até aceitar um visto que está válido ainda, com o passaporte novo, em outro, mas eles aconselham muito que, ou você transfira esse visto para o passaporte novo, ou que você faça o requerimento de novo visto. Tá bom? Bom, vamos lá. Ah, eu falei do visto selo, né? Tem o ETA, o ETA tem uma validade menor, que é para aquelas pessoas que já têm o visto americano. Então, se você vai tirar o visto americano ainda, seu caso realmente é o de um visto físico. Deixa eu ver. Maria Fernanda Paladino. Boa noite. Boa noite, Maria Fernanda. Tudo bom? Aqui, quem perguntou do visto de estudante? Catarina. Aqui, recebemos a resposta aqui, na nossa conversa. A Mundial Vistas de Vitória disse que estudante também, também está agendando a partir da segunda quinzena de setembro. Tá bom? Então, sua pergunta foi respondida aí. Bi, as suas lives são ótimas. Obrigada. Ô, Gigi e Senna, eu que agradeço por você ser uma ouvinte e por gostar. Eu também adoro trazer novidades aqui para vocês, principalmente quando elas são boas. Eu adoro notícia boa. Eu sou uma pessoa extremamente otimista, então, quando é coisa boa, eu adoro trazer. Quando é ruim, eu não gosto, não. Se eu tiver que dar notícia, eu até dou. Mas falar que eu fico feliz, eu fico, não. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Então, Bia, Consulado americano sabe que tivemos a ajuda da Mundial Vistos? Porque muitas vezes eles perguntam quem ajuda na hora de preencher os formulários. Ótima pergunta, Vital, Cate. É o seguinte, a Mundial Vistos sabe, o Consulado sabe sim. Todos os formulários preenchidos pela Mundial Vistos, nós informamos, tá? Todos os requerimentos que são auxiliados pela Mundial Vistos, sejam requerimentos de vistos de não imigrantes ou de imigrantes, a Mundial Vistos informa que fomos nós que demos o auxílio. Na realidade, tem um campo no final que tem essa pergunta, nós preenchemos, que foi a Mundial Vistos, que a gente é uma empresa, né? Eles sabem, eles sabem. A gente tem uma demanda muito grande no mercado, né? E há quanto tempo que a gente está no mercado? E a gente fala com relação à relação que nós temos com o cliente que é de business, que é de negócios, tá bom? Então, fica tranquilo. A gente sempre informa, até porque a gente não, porque a gente não informaria, né? Eu acho que uma empresa séria, ela tem que realmente mostrar a cara e falar, olha, eu estou aí, eu que assessorei, eu que, né, estou auxiliando, para quê? Para essa pessoa chegar aí de uma forma mais bem preparada, ela já passou por uma orientação, ela já chegou com a documentação organizada, né? Ela já vai, assim, é diferente, tá, gente? Eu aconselho muito, assim, se você tem dúvida, se você quer contratar uma assessoria, pergunta para quem já contratou, tá? Hoje eu tive um cliente que ligou na Mundial Vistos e eu que atendi e ele falou, assim, é, ah, o visto é, eu não lembro se era para a cunhada, para a namorada, era para outra pessoa, não era para ele e ele falou, assim, ela já tinha até feito tudo, mas eu pedi para que ela procurasse a Mundial Vistos porque eu fiz com vocês e eu senti que eu fui muito mais seguro, mais tranquilo e que faz total diferença uma assessoria de uma empresa especializada. aí você pode revisar o que ela já fez, né, porque ela vai te contratar, mas eu falei, a gente faz tudo de novo, né, a gente conversa, a gente bate um papo, a gente faz tudo de novo, não é uma revisão, a gente cuida de tudo, a gente tem que fazer da forma correta, né, da forma que se espera que seja feito, né, tá bom? e aí quando eles perguntarem, na verdade eles nem vão te perguntar se você precisou de ajuda naquele formulário ou não, porque a gente já informa, viu? Mas se perguntar, só sim, tá aí informado com a Mundial Vistos, é só falar, tá bom? Quais os procedimentos para tirar o visto? Já viagem entre os Estados Unidos, mas meu visto está vencido. Então, Maria Fernanda, seu visto está vencido há quanto tempo? Tem muito tempo? Por quê? Se é um visto que venceu há menos de 12 meses, o procedimento é de uma renovação, e uma renovação que você, inclusive, está isenta de entrevista. Então, é só contratar Mundial Vistos, né, a gente manda o passaporte e esperar o resultado. Se eles julgarem necessário, eles mandam uma cartinha pedindo entrevista. Se não, volta o seu visto, o seu passaporte com o visto, né, renovado. Agora, se passou de mais de 12 meses de vencimento, aí você precisa fazer um requerimento, né, como outro qualquer, ir pessoalmente, fazer entrevista, aí a gente tem que preparar aquele processo todo para você e te orientar, tá? Não trabalhe, vive de aluguéis, comprovar isso. Ah, não, aqui problema nenhum, tá? Maria Fernanda, a gente tem muitos clientes que são capitalistas, né, que vivem de aluguéis, que vivem de renda, isso é comum. Agora, o importante é comprovar, né, a gente vai, no requerimento, a gente informa tudo, mas se você vive de aluguéis, no seu imposto de renda deve constar, né, a fonte de renda, tudo bonitinho, tá bom? É fácil, né, se não for através deles, através de contratos, o ideal é você procurar um consultor que a gente vai te dar uma assessoria personalizada para o seu caso, tá bom? Deixa eu ver aqui, a Catarina, pois no meu perfil, a embaixada, só deixa eu marcar para o tubo, vou ligar para vocês para saber melhor. Ô, Catarina, você depende do consulado também, sabe por quê? Por exemplo, na embaixada, eu, na embaixada em Brasília, se eu não me engano, o agendamento está a partir de setembro, segunda quinzena de setembro, mas, se for em São Paulo, a partir de outubro, depende da repatriação consular que você escolheu, tá bom? A agenda está diferente em cada uma delas. Então, gente, está acabando o nosso tempo, eu tenho mais um minuto e meio, então, a partir de agora, eu não vou responder mais as perguntas, vocês podem deixar no direct que eu vou tentar responder ou mandar por e-mail, entrar lá através do WhatsApp, em contato com a gente, tá? Mas foi um prazer estar aqui com vocês de novo, né? Pena que a Carol não pôde ficar até o final, mas eu vou marcar uma live com ela de novo, outra live. E não se esqueçam, né? Nosso canal no YouTube, vai lá, se inscreve, todo dia tem vídeo novo, essa live aqui, ela vai ficar, tá? No nosso feed também, com o IGTV. E é isso, eu só tenho que agradecer a presença de todos vocês, deixando já uma ótima noite e até a nossa próxima live, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até mais. 50 segundos. 50 segundos. 50 segundos.